Olha aí pessoal, nós estamos aqui no estádio Estádio Municipal Abraão Lima Félix Lima Município de Bonfim Dá pra ver aqui, ó, o cenário tá sem gramado Não tem gramado, tá mal cuidado, tá abandonado Fazemos apelos aí As autoridades, né E aqui, ó, o telhado tá quase todo deformado, tá Se inscreva aí em nosso canal Canal no YouTube, né TV Monte Caburaí, RR Nós estamos aqui pra trazer Essa, olha só, o legal aqui Aqui a tribuna, né O lugar de botar De ficar o pessoal da imprensa As autoridades Né, que é muito legal pra fazer uma transmissão de futebol Porque nós pedimos, fazemos apelo As autoridades Pra cuidarem aqui, pra olhar Aqui pra esse campo, tá totalmente abandonado esse estádio É o estádio João Não, Abraão, perdão Abraão É Félix de Lima É Tá abandonado Tem que ajeitar isso aqui Atenção, prefeito João, né Vamos murar O muro também caiu, né O muro tá caído ali, ó Nunca cuidaram Daí eu quero fazer um apelo aí Ao pessoal do Aos vereadores Do município de Bonfim Né A secretaria de De desporto, né Do estado de Roraima Que maravilha Aqui, ó Tão legal pra gente fazer a transmissão daqui O campeonato municipal do Bonfim Né, o campeonato intermunicipal de fronteiras, né Pode ser feito com a Guiana Ali tá a nossa diretora Da TV Monte Cabo Aí, Michela Então, Michela O que você tá achando, Michela Do estádio O que tem que ser feito aí Hã? Tá bom Tá bom Tá pra jogar Tem muita grama Hã? Tem Bora ajeitar Como o de Caracaraí O de Caracaraí Tá tão bom E aqui tem um time bom, né O time do Bonfim É Vice-campeão da Copa Boa Vista Um time muito bom Né Fazer um apelo aí pro vereador Muriel Né, o vereador Muriel Que é treinador do time do Bonfim Pra ele vir Pra ele olhar pra cá Nessa sua gestão Tá Pra poder a gente fazer Esse estádio funcionar Muito legal aqui Mandar um abraço ao prefeito Jô Nechagas Cobrar também Vamos olhar pro esporte Tem muita gente Que bate uma bolinha aqui Né Muita gente Então tá aí, ó Não tem gramado Tá O muro O muro aqui do lado direito Tá caído Né O muro do lado esquerdo lá Tá Aquele canto lá também Tá caído o muro Né Então gente, olha Precisamos Dar uma olhada pra cá Estádio É Apraão Félix de Lima No município Estádio municipal Aqui de Bonfim Tá Um abraço Pessoal Dê o like Curta aí O nosso canal No Youtube Tá E o telhado Tá aqui O telhado Tá na maioria Descoberto Daqui Tá Tem fundo aqui Né Mas dá pra recuperar Então se inscreva aí Nosso canal Tá TV Vamos estar visitando Outros municípios Para vermos as condições Desses estádios Sabemos que foi verba Do Ministério Do Ministério Do Esporte No Ministério Do Esporte Então